Uma nova estrela a despontar no firmamento das redes sociais. Uma portuguesa que tem mais amigos do que o Ronaldo e mais seguidores no Twitter que a Shakira... Vamos conhecer um pouco melhor esta figura. Juntamos a ela em direto. Olá Flávia, obrigado por estar connosco. Olá Flávia. Flávia! Olá Flávia! Olá João! Só um minuto, tá? Eu estou a tirar uma foto para pôr no Facebook. Tá bem. E agora vou tirar uma foto para pôr no Instagram do programa. Ah, muito bem. E então? Aminhos, estreia na TV. Ah, que bom! O nascimento de uma estrela. Muito bem, mas o que é que leva a crer que a Flávia vai ser uma estrela? Flávia? Porque eu tenho luz própria. Tenho, sou muito carismática, gosto de chegar tarde aos sítios. Ah, que bom! De arrasar roupa impressada. Que giro, é? E este modelito é da moda Cris. É, giro, é? E a Cristina traz-me sempre assim sacos de roupa e depois eu faço os coordenados. Eu vejo que vai muito bem encaminhada. Mas tem algum talento em especial, Flávia? Não. Não, não tenho porque eu não gosto de rótulos. Ah, está bem. Eu não gosto de limitar o meu talento só à representação, ou ao canto, ou à moda, ou à investigação científica. Investigação científica? Mas a Flávia também mexe na área da investigação científica. É, que engraçado. Mexer, eu não me consigo mexer porque os laboratórios são pequenos, não é? Ah, está. Mas eu sou um rato de laboratório. O meu agente está sempre a dizer que temos que ter todas as hipóteses em aberto. Ah, mas então a Flávia tem um agente, não é? Isso é que é extraordinário, começa logo muito bem. Claro, João. Eu tenho de ser sempre alguém que me avise dos castings, das gravações, dos ensaios clínicos. Pois. Eu antes de ter agente, até fui a um casting de bata e perdi o papel. Ah, que pena. E que papel era esse, Flávia? Era o papel da morada do casting. Ah, que parça. Não deve ser nada fácil conciliar a representação, o canto e a investigação científica. Qual é o seu sonho, Flávia? Flávia? O meu sonho? Eu, o meu sonho é ser a primeira portuguesa a ganhar um Oscar, a primeira portuguesa a ganhar um Grammy e a primeira portuguesa a ganhar o Nobel de Medicina. Mas isso é um plano muito ambicioso, Flávia. Já pensou como é que se vai sentir se isso não acontecer, ganhar tantos prémios? Flávia não é opção. Eu sou da filosofia que basta acreditar. Ah, já sei. Inspirou-se no livro O Segredo. Foi? Não. Inspirei-me no filme do Ratatui. Ah, que giro. Que diz assim, qualquer um pode cozinhar. Ah, está bem vista. Um simples rato que vira chefe de cozinha. Isso mudou completamente a minha vida. É. Se um rato consegue tão depressa, porquê é que eu não ia conseguir? Eu não sou uma simples rata. Ah, Flávia, inspirou-se de uma personagem animada então, não é? Claro, qual é o mal? Então o Paulo Portas também não se inspirou? A Anitta no Parlamento, a Anitta no Submarino, a Anitta no Alvibéja. Mas e como é que trabalha essa filosofia positiva no seu dia-a-dia, Flávia? Queremos saber. Como? É assim, João. Eu tenho um quadro no meu quarto. Sim. Com fotografias, com várias fotografias de pessoas que eu me quero transformar, não é? Então eu todos os dias perco assim uns minutos a fazer assim uma meditação, que é para as coisas acontecerem mais rápido. Com certeza, com certeza. Por exemplo, eu tenho uma fotografia da Meryl Streep. Sim. É. Da Meryl Streep para ganhar um Oscar. Tenho uma fotografia da Beyoncé para ganhar um Grammy. E tenho uma fotografia para o Nobel de Medicina do Martim Muniz. Mas, ó Flávia, quem ganhou o Nobel de Medicina não foi Martim Muniz, foi o Egas Muniz. O da Rua Sédamo? Ah! Pois, eu realmente também achava estranho uma praça de Lisboa ter ganho um Nobel, não é? Agora está explicado porque é que o meu sonho ainda não se realizou. Ah, eu vou ter que falar com o meu agente. Como é que você disse que se chamava mesmo? Doutor Egas Muniz. Egas? Egas. Eu vou ter que googlear as tegas. Mas a Flávia tem ao menos a formação em Medicina? Não. Eu sou hipocôndrica. Mas sei tudo sobre doenças. Não é hipocôndrica, é hipocondríaca. É que eu tenho uma doença, João, que não me deixa dizer especificamente essa palavra direito. Não sei, não consigo. E neste momento, concretamente, Flávia, o que é que está a fazer? Estou a fazer uma dieta, porque vou fazer um cacinho para um filme a Barcelona. Vou ser a protagonista. E se tudo correr bem, eu vou contracionar com sete atores. Sete? E é um filme da Disney, Branca de Neve e os sete matelões. Oh, Flávia, tem a certeza de que o filme é da Disney? Olha, pelo nome parece-me que não é. O melhor é falar com o seu agente. Pois, se calhar é o melhor falar com o meu agente. Veja lá que é para não ter nenhuma surpresa, desagradável. À chegada à Barcelona, podemos contar consigo semanalmente para falar sobre o mundo espetáculo, Flávia? Pode? Claro, Jean. Ok. Eu vou pedir ao meu agente para não marcar estúdio e laboratório às segundas-feiras. Está bem? Está combinado, está tudo combinado. Flávia, até para a semana. Beijinhos, Portugal! Beijinhos!